Um FGTS com melhor rendimento para o trabalhador. Este é o principal resultado das mudanças no funcionamento do fundo. A partir de agora, as contas vão ter uma nova remuneração e os lucros vão ser divididos. A novidade chega nas contas do FGTS até o dia 31 deste mês e vai valer para todos os anos a partir de agora. O primeiro valor que vai ser distribuído aos trabalhadores é de cerca de R$ 7,3 bilhões, que é a metade do lucro do fundo em 2016. Ao todo, mais de 245 milhões de contas vão receber os depósitos, beneficiando 88 milhões de trabalhadores. A divisão vai ser proporcional ao saldo na conta em 31 de dezembro de 2016. Como acontece atualmente, os saques só ocorrem em casos específicos como na compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria e doenças graves. As contas também passam a ter nova remuneração. O FGTS tem uma sistemática de correção diferente de outras aplicações da própria poupança. E que, historicamente, tem ficado um pouco abaixo da inflação e do próprio investimento em poupança. Com essa medida, pela primeira vez na história, o governo decide dividir o lucro do FGTS com os trabalhadores. Isso significa que você vai ter uma rentabilidade maior do FGTS, do trabalhador, daquele volume de recursos, daquela reserva de recursos que está na conta do trabalhador para atender naqueles momentos de necessidade. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado em 1966. Serve como uma proteção ao trabalhador no caso de demissões sem justa causa. Ele é formado pelo depósito dos empregadores. O valor corresponde a 8% do salário mensal do trabalhador. Parte dos recursos financia projetos como destaneamento básico e habitação. Antes, o lucro com essas operações ficava todo para o próprio fundo. Agora, passa a ser dividido em meio a meio com os trabalhadores. Uma grande vitória do trabalhador brasileiro, também decisão do presidente Michel Temer, nesses 50 anos de existência do FGTS, a primeira vez que há uma distribuição dos dividendos do resultado do FGTS. Isso, para nós, é importante porque nós estamos falando agora de cerca de 88 milhões de trabalhadores, presidente Temer, que serão beneficiados, mais uma vez, com essa medida decidida pelo senhor. Quando você tem medidas efetivas, concretas, de fato, que se realizam, a sociedade começa a comemorar e ver. Contra fatos, não há argumentos. Portanto, nós queremos aqui cumprimentar o senhor presidente pelas suas medidas, pelas suas iniciativas, que são iniciativas corretas e que está colocando o Brasil nos eixos para melhor. Já o presidente Michel Temer explicou que a divisão dos lucros do fundo com os trabalhadores é uma medida de justiça e se assemelha com a distribuição dos lucros entre os funcionários de uma empresa. Michel Temer também afirmou que a nova remuneração do FGTS terá impacto no dia a dia do trabalhador. Será um rendimento superior à própria inflação, não é? Portanto, na última década, o Fundo de Garantia, que acumulou perdas expressivas frente à inflação, começa a reverter esse processo. E o trabalhador, que é quem mais precisa e precisava do dinheiro, recebeu o pior rendimento. Hoje, com a inflação sob controle, os juros em queda e a nova rentabilidade do FGTS, o dinheiro do trabalhador estará mais protegido, ou seja, o trabalhador vai ganhar mais.